Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o FIFA 23 no EA Play. Para quem tem o EA Play ativo, o FIFA 23 está chegando aí. Você que tem o Game Pass Ultimate, que joga na plataforma caixista, você aí que se caso tiver uma assinatura válida, você vai estar podendo desfrutar desse joguinho maravilhoso da EA Sports. É exatamente isso, cara. Vamos falar sobre este joguinho chegando aí para você. Mas antes, deixa aquele like, mano, que é muito importante. E se inscreve se você não for inscrito, ativa a notificação. E caso você queira ajudar o canal financeiramente, você não é obrigado a nada, mas caso você queira, o meu pix está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então galera, tivemos o FIFA 22 sendo liberado ano passado, bem tarde. Eu não lembro agora ao certo, eu fiz cobertura dessa parada todinha. Mas eu acho que foi no mês de junho, cara. Ou foi julho? Me recorda aí você que lembra? Eu acho que foi no mês de junho. E esse ano, pelo que eu vi, parece que a EA Sports vai soltar o jogo com uma certa antecedência. Mas se você voltar alguns anos no passado, a gente de fato tinha o FIFA sendo liberado em mês de abril ou maio. No FIFA 22 foi que ele demorou mais. Mas pelo que eu vi também, galera, a data exata pode ser já na próxima terça-feira, dia 16 de maio. Exatamente isso. Caso você tenha assinatura válida do EA Play no Playstation ou no Xbox Game Pass Ultimate, você vai ter acesso ao jogo aí. De certa forma, não é gratuito, né? Se você paga pela assinatura, mas você vai ter lá o joguinho pra você desfrutar. Outro ponto, galera. O FIFA 23, mano, por incrível que pareça, ele, nos seus primeiros seis meses, ele bateu todos os recordes de venda do FIFA 22. Isso mesmo é um ponto que interfere nesse processo de antecipação da liberação do jogo. Por quê? Porque como ele já bateu todos os recordes do FIFA 22, pra EA é muito mais vantajoso ela liberar o jogo agora pra dar uma sobrevida ao Ultimate Team. Porque com certeza muita gente aí que comprou esse jogo com antecedência, né, no lançamento, depois, já tem um baita de um time. Mas quem vai tá pegando essa parada aqui agora, com certeza vai tá entrando nesse mundo louco aí do Ultimate Team. Então pode ter certeza que vai ter muita ainda geração de receita aí pra EA Sports devido a essa rapaziada nova que vai entrar. Os caras vão com certeza injetar grana e vai dar sobrevida, porque vai ter mais gente pra jogar também com quem já tinha um jogo. Então vai ser mais fácil achar partidas. E é isso, mano. Vai ser liberado agora provavelmente já na terça-feira, caso não aconteça isso. Eu volto aqui, dou minha cara a tapa, mas a informação que eu colhi é que de fato dia 16 de maio, terça-feira que vem, esse joguinho vai tá aí no catálogo da EA Play, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixa aquele like monstruoso, se inscreve no canal. Se não for inscrito, fica com Deus e até a próxima!